Em nota, o Corinthians diz que mais do que defender seus próprios interesses, reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido. O Vasco publicou nas redes sociais que a referida modificação, realizada sem o consentimento do clube e de maneira contrária ao calendário, viola tanto a lei geral do esporte quanto o regulamento geral de competições da própria CBF. A ação ganhou o apoio da Federação Paulista, que se solidarizou ao Corinthians e citou repúdio à decisão da CBF, sem que houvesse diálogo claro e transparente. O Flamengo, por outro lado, defendeu a inversão de jogos durante esta terça-feira. Em nota oficial, primeiramente, a diretoria rubro-negra afirma que as ações no STJD se mostram improcedentes na sua origem. Logo depois, durante a apresentação de Felipe Luiz como novo técnico, Marcos Brás criticou o Corinthians e disse que Augusto Melo, presidente e rival, jogou para a torcida. Eu acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável e dizer para o Corinthians que esta competição é a competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa atirar sete ou oito jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso, ao Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. O vice de futebol do Flamengo ainda citou uma possível pressão sobre a arbitragem com a ação na véspera do jogo de ida. Infelizmente, quando o Corinthians toma esse passo, toma essa atitude, isso extrapola e muito somente para a data do jogo subsequente na volta. Ela passa por uma pressão na arbitragem, ela passa por, já com um monte de conversas afiadas, falando que o Flamengo está sendo beneficiado. Então, infelizmente, isso extrapola somente a data dos jogos. Para completar, o vice jurídico Rodrigo Danche de Abranches afirmou que o Clube Carioca entrará como assistente da CBF em um eventual julgamento. O Flamengo vai entrar também no STJD como assistente da CBF, porque a competição não pode ter um jogador voltando de viagem, voltando da seleção brasileira no dia 16, para jogar no dia 17. O regulamento das competições, o geral específico das competições, prevê que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivos de interesse. O Atlético Mineiro também se posicionou, disse que Vasco e Corinthians contrariam os princípios da ética e garantiu que a mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes. E que comecem os jogos, dentro e fora de campo. É isso, que comecem os jogos, já começaram, né? Na verdade, as partidas. O grande problema do Corinthians é que o Corinthians também pode jogar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aí iria para a quinta-feira, desfalcado também dos seus jogadores, que devem ir para as seleções. André Kfouri, boa noite. Mário, boa noite desde já. E eu queria te perguntar, o Corinthians, nesse caso, está sendo prejudicado? Na mudança das datas? Na mudança das datas. Claramente, o Corinthians e o Vasco, prejudicados diretamente. Todos os outros clubes do futebol brasileiro, das séries A, B, C e D, prejudicados indiretamente, por se manterem em silêncio em relação a uma situação que pode se repetir com eles no futuro. Eu fico muito assustado com esse silêncio dos demais, aquele que não é com eles. Porque, no ano que vem, algo parecido, por intermédio de algum outro clube, que vislumbra apenas os seus interesses, mas sobre isso daqui a pouco eu falo, pode fazer uma solicitação como essa que o Flamengo fez na CBF, a CBF aceitar, o Corinthians e o Vasco não terem nada a ver com isso, não terem nada a ver com isso, e outros clubes se encontrarem na mesma posição que Corinthians e Vasco estão ocupando nesse momento. Então, os demais clubes do futebol brasileiro, e como se trata de Copa do Brasil, são várias divisões envolvidas, deveriam juntos repudiar essa medida que a CBF tomou, depois de consultar o Vasco, consultar o Corinthians, ouvir deles a resposta negativa e acatar o pedido do Flamengo do mesmo jeito. Então, é muito simbólico das relações entre clubes no futebol brasileiro, todo mundo estar em silêncio, até agora a Federação Paulista também estava, hoje se manifestou a respeito, porque o Corinthians é um filiado, mas os demais filiados da Federação Paulista não se manifestaram, a Federação Carioca também não, claro, porque o Flamengo é quem pede essa proposta, os demais clubes brasileiros de outros estados, ninguém se mexeu. O Pedrinho tinha falado do Vasco, porque também está diretamente ligado a isso, né? O Vasco está na mesma posição do Corinthians, mas eu digo, a Federação Carioca de Futebol não se mexe com a Federação Paulista, mesmo tendo um filiado dela, se colocando indignadamente contra essa mudança. Por que a Federação do Estado do Rio de Janeiro está quieta até agora? Porque tem um em cada lado. Eu não vou entrar nessa. Alguma posição ela precisa ter. E assim, ao entrar na justiça, ao entrarem na justiça, o Vasco, o Corinthians, eles estão fazendo o que é possível fazer no caminho jurídico nesse momento. Eu gostaria que alguém lembrasse quando foi que o STJD, da CBF, é preciso também não esquecer disso, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da CBF. É isso. Quando foi que o STJD tomou uma decisão que fosse contrária aos interesses da Confederação? Gostaria que alguém nos lembrasse disso. Agora, também não dá para ficar de braços cruzados. Não acho que a via jurídica vai resolver esse problema, mas ela pode ser um passo que não só permita aos dirigentes do Corinthians e do Vasco dizerem que, olha, tentamos aqui, tentamos ali, mas que também chame atenção para essa arbitrariedade, para essa medida inaceitável e que talvez faça com que aqueles que estão em silêncio e imóveis falem algo ou se mexam, porque não é possível. O que a gente viu agora nesse material que acaba de abrir o programa dos dirigentes do Flamengo é o mais puro deboche. Era muito melhor e mais transparente dizer, olha, nós estamos aqui para tratar das coisas do Flamengo. É para isso que nós estamos aqui, para defender os nossos interesses, aquilo que achamos melhor para o Flamengo. Não estamos preocupados com o ambiente do futebol no Brasil. Não nos interessa, a nossa torcida quer que nós façamos o melhor para o nosso clube. E é isso que nós estamos fazendo. Eu aplaudiria, está perfeito. É exatamente isso. Eu faria uma observação, um clube como o Flamengo deveria, por obrigação, se preocupar com o resto, mas pelo menos estão sendo transparentes ao comunicar os motivos da sua decisão. O que fizeram é o mais puro deboche, que não deve ser levado a sério, porque todo mundo sabe quais são os motivos por trás da decisão que o Flamengo tomou de ir à CBF e os motivos pelos quais a CBF acatou esse pedido. Omari, como é que você imaginaria que pudesse ter alguma solução? Seria colocar, por um calendário que já não sabemos mais onde, enfiar jogos, mas colocar esses jogos da trigésima rodada em um outro momento, em uma outra data? Porque a Copa do Brasil também ficaria com esses times muito dessalcados, se fosse na quinta-feira. Boa noite, amigos. Boa noite. A CBF, ela, entre aspas, resolveu de um lado, mas ela não olhou do outro, né? Porque é super compreensível o pedido de Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo perde muitos jogadores e pensando no material humano mesmo, joga num dia, data FIFA, no dia seguinte tem que estar à disposição para disputar a Copa do Brasil. Então, de fato, o olhar para esses atletas, ele precisa acontecer, né? Mas ele já deveria ter acontecido. Ou seja, deveria ter bolado um calendário, porque você recebe data FIFA com antecedência. Você já sabe o que vai acontecer. Fora, né, do seu contexto ali de CBF. Mas é uma organização tão desorganizada, tão não levada a sério, que ela vai resolver quando chegar perto, assim. Ela vai perceber que alguma coisa ali está estranho, ela vai ouvir um clube, ela vai ouvir outro, ela vai falar assim, hum, faz sentido. Então, vamos empurrar, vamos mudar as datas. Ah, você não gostou? Mas, putz, eu preciso ver aqui o que ele está me pedindo. Ele tem razão, né? Enfim, priorizou a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro para o Corinthians disputar no dia seguinte, né, ao retorno de data FIFA. Mas diz muito o que é a CBF. Então, assim, o jogo, ele ficou como se fosse uma disputa entre os clubes. Então, o Flamengo, ele se vê na posição de que a reclamação do Corinthians é por pegar o Flamengo com os seus principais jogadores. Sim. Sendo que não é esse o ponto. Imagino eu, né, principal do Corinthians. Não é sobre o Flamengo estar com os seus jogadores à disposição. É que ele também foi prejudicado num contexto de data FIFA numa partida muito importante que ele vai precisar dos seus jogadores no seu melhor nível físico. Então, a CBF, ela toma as decisões em que ela consegue colocar os clubes contra os clubes. Então, eles criam uma disputa entre eles ali e a CBF que tomou a decisão não vai acontecer nada com ela porque é esse modo desoperante. É, assim, indo nessa questão da intenção do Corinthians, mesmo que esteja certo, jogar contra um Flamengo desfalcado, esse é um ponto. Mas a questão do Campeonato Brasileiro, que é um assunto que eu acho que nessa discussão já veio à pauta, mas menor do que outros. Porque, por exemplo, Vasco quer o G4 do Brasileiro, mas, obviamente, uma semifinal da Copa do Brasil é mais importante. Para o Flamengo e o Galo, indiscutivelmente, a semifinal é mais importante. Óbvio que uma semifinal, individualmente falando, é mais importante que um jogo aleatório do Brasileiro. Só que o jogo que puxaram do Corinthians é contra o Furacão, que é confronto direto. Exato. E a gente está falando da luta do Corinthians contra o Z4, que eu acho que muitos corintianos vão falar claro que a semifinal é importante, mas a gente precisa ganhar no Furacão. Eu queria que você falasse um pouco desse tema, André. Mas é claro, as coisas estão todas interligadas, né? E o casuísmo é muito claro. As pessoas, eu acho que o ser humano é um pouco assim também, as pessoas se preocupam com o que aperta o calo delas, né? E depois, os demais que se virem, aquela história do cada um com os seus problemas. Mas no caso do Corinthians, a mudança o prejudica demais. É muito evidente e é preciso que as pessoas entendam isso. O Corinthians e o Vasco, neste embrólio todo, estão sendo prejudicados por uma mudança que ainda que se alegue, ah, mas só o clube mandante, a televisão que tem os direitos. A CBF, a organizadora da competição, ela está trocando data de partida o ano inteiro há décadas aqui no Brasil. Isso sempre acontece, troca data, muda o horário e tal. É o completo desrespeito pelo que está programado. A gente falou ontem a respeito de torcedores e quem está interessado em ver o jogo em tal dia, vai ser nesse dia? Não, vai ser em outro dia? Vai ser nesse horário? Ah, não, mas e os compromissos das pessoas e o público, sabe? O Corinthians está, entre Corinthians e Vasco, eu acho que o Corinthians é quem se vê numa situação mais precária. Sim. E o presidente Augusto Melo declarou publicamente que o clube não vai aceitar isso. Não sou eu que estou dizendo o que ele disse. Ele disse exatamente essa frase, o Corinthians não vai aceitar isso. Eu não sei se com essa frase ele quis dizer, o Corinthians vai à justiça e tal. O Corinthians não vai aceitar, se ele disse que não vai aceitar, não pode aceitar. E a gente sabe o que vai acontecer, né, André? Vai acabar aceitando, porque vai ficar aquela história, a gente não vai entrar em campo, vai ser W.O. E ele vai ficar com essa frase, nós não vamos aceitar, mas no final vão acabar aceitando. É uma competição que oferece um dinheiro interessante. O STJD, a gente também já imagina qual vai ser a decisão do STJD. Vai continuar do jeito que já estava, né? Do jeito que eles marcaram pela segunda vez, com a mudança. E o Flamengo tem tanta certeza disso, né? É tão óbvio que isso vai acontecer, porque... Que dá essa entrevista. Que dá essa entrevista, de que não adianta, não vai mudar. A gente já está perfeito, vocês estão perdendo tempo. Muito tranquilinho. Inclusive, vão entrar na justiça no apoio à CBF, ao Flamengo. Ô Mari, pensando nisso, assim, você entra aqui, você imagina que essa rivalidade entra em campo também? Veremos jogos mais quentes, principalmente Flamengo e Corinthians? Acho que deu um outro tom também, né? Subiu um pouco, na verdade, o tom, assim. A preocupação do Marcos Braz, ela está diretamente ligada à arbitragem. Mas eu acho que vai além disso mesmo, porque ali virou uma questão política entre os dois clubes também, né? Um atacando o outro. A gente não viu ainda uma resposta direcionada do Corinthians ao Flamengo, mas o Flamengo já se colocou nessa condição. Então, com certeza, sobe um pouco o tom. É, eu queria te ouvir também sobre esse tema, né? Porque a gente está falando de um jogo que não precisa de um subtítulo, né? Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, em qualquer contexto, é isso. Só que agora é Corinthians e Flamengo, saída do títio, chegada do Felipe Luiz, disputa fora do campo, os dois precisam... Está cheio de subtítulos, cara. Queria que você falasse. Foi contra o Flamengo que o Corinthians começou a se encontrar em termos de postura na partida do Campeonato Brasileiro em Itaquera, que o Corinthians venceu. Até os dirigentes do Flamengo disseram hoje que as bolas estavam murchas, cara. Olha o tipo de comentário. Falaram, sim, da pressão. As bolas estavam murchas e tomara que as bolas nesse jogo da Copa do Brasil estejam com as libras corretas e tal. As bolas murchas, elas prejudicam alguém? Se joga com quantas bolas, né? Não é a mesma bola? Assim, o que se diz publicamente no futebol brasileiro é porque é todo dia, então o volume é muito grande. Mas deveria ser registrado para ser usado depois como história, sabe? Olha, esse dirigente, esse jogador, esse treinador, essa das bolas foi demais. E o Flamengo com troca de comando, Felipe Luiz assumindo, o Corinthians tendo sido derrotado no Clássico contra o São Paulo. Era outra competição, mas aumenta a pressão. Volta-se a se falar em risco de rebaixamento de maneira mais preocupante no Corinthians. O ambiente muda, as partidas todas ganham importância, independentemente de serem pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana ou, de novo, pelo Campeonato Brasileiro. E tem também essa questão da mudança. Os dois clubes, eles estão travando uma batalha de argumentação, provavelmente no STJD, com outros clubes envolvidos. Então, eu acho que o jogo passa a ser disputado num outro clima. Além do óbvio, uma partida decisiva, valendo a passagem para a final da Copa do Brasil. Pois é, eu estava tentando pegar aqui o trecho da nota do Flamengo, quando eles falam que a CBF, que sempre busca a isonomia, é democrática e faz muitos elogios à CBF, porque esses elogios é, logicamente, que eu espero que o Flamengo leve para todos sempre, pelo menos para o restante da temporada. Pensando exatamente assim da CBF, que olha para a competição com respeito. e se a CBF olha para a competição com respeito, com isonomia, com democracia, eles devem imaginar isso também da arbitragem que é da CBF. Bom, hoje teve a apresentação do Flamengo, Felipe Luiz, o novo treinador do rubro negro carioca, e a gente mostra para vocês. Música Música Música